Música Vou falar agora um pouquinho com a Lisa Gromes, tudo bem? Pô meu amor, tá uma delícia isso aqui, esse ano tá sendo muito especial Lisa, qual é o segredo pra se manter em forma, pra fazer uma cobertura tão gigantesca como essa? Você sabe que a semana inteira, assim, eu já tenho um acompanhamento, eu sou meio preguiçosa pra manter a forma, acho que dá pra perceber Mas a semana inteira eu já venho cuidando, comendo melhor, né, deixou de comer besteira E quando a gente vem, a gente se prepara mesmo, sabe, toma o café reforçado, evita beber álcool, enfim Então tem que ter, é um dia especial pra nossa comunidade Hoje é um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre política, né? Pra você, por que é importante que as pessoas possam saber um pouco sobre política? É muito importante fazer política, falar de política e todas as políticas públicas que são feitas pra nossa comunidade Eu acho de extrema importância os artistas falarem, né, todos nós falamos sobre isso Mas eu vou falar das nossas amigas transexuais que vivem em situações de vulnerabilidade E precisam de alguém pra ajudar, precisam de pessoas que têm voz, como a gente Então a gente vai atrás de ajuda pra todas elas A gente precisa abrir um mercado de trabalho pras transexuais que vivem em situações de vulnerabilidade Pra finalizar, vamos falar agora um assunto tabu Me fala um pouquinho sobre destransição O que você tá achando disso? Na verdade eu acho que as pessoas fazem tudo que elas quiserem fazer Nós somos livres pra isso, né, essa questão de extranção Ou estar adicionando, enfim, não interessa Eu acho que a gente tem as nossas escolhas, né, essa é uma escolha Pra ser transexual não é uma escolha Verdade Então é importante a gente respeitar o direito das pessoas, né Se quer ser extran, que seja e seja feliz como quiser Pra finalizar, eu quero saber suas redes sociais Pra poder continuar acompanhando seu trabalho, como é que eu faço? Ai, me acompanha, sou Luisa Gomes No Instagram, TikTok, tem tudo E eu vou falar um negócio Eu tô muito feliz em saber que nós temos uma drag queen Aqui na frente da TV Trabalhando, porque lá atrás eu comecei também assim Eu percebo hoje que eu abri espaço pra tanta gente também Então eu fico muito feliz e te digo Não desista, continue Eu amo, eu amo fazer isso É isso Luisa Gomes aqui na Mundo G Obrigado a sucesso Obrigado Obrigado a sucesso Obrigado a sucesso E aí Eu amo, eu amo, eu amo Tchau, tchau.